A ideia já vai ser dada e não vai ter abescorpio não, tá ligado né? E na voz eu devia uma ostentação Bota a cara alemão, tenta vir aqui combater O cabo é todo nosso, irá jovem até morrer Cinco anos, muito imoral e os caveira tá a mil E o meu BF é o mais bonito do Brasil Com disciplina e tradição, no gilet vamos apoiar Sempre o ferroviário em primeiro lugar E nós becado de verde, dominamos o geral E a tua fiedade, irá jovem que tem moral Cinco anos de tradição, e nós não baixa a cabeça Batemos no peito, sempre representa a caveira Um salve pros aliados, que tá sempre fechadão A fura independente, império verde, meu irmão Chega a toga de pesqueira, e a fura é atleta e cana Fura jovem, depois o cara tá ligado Tira a onda, e também pega o real Fura azudica, é teste O bom de que é mais temido Se brinca, leva a revés Cinco anos de moral, e a gente dominou Eu sou da ira jovem, e boto o terror Cinco anos de moral, e a gente dominou Eu sou da ira jovem, e boto o terror Bota cara alemão, tenta vir aqui combater O cabo é todo nosso ira jovem, e até morrer Cinco anos de moral, e os caveira tá amigo E o meu BF é o mais bonito do Brasil Com disciplina e tradição, no gilet vamos apoiar Sempre o ferroviário, em primeiro lugar E nós pecado de verde, dominamos o geral E a tua piedade, ira jovem que tem moral Cinco anos de tradição, e nós não baixa a cabeça Batemos no peito, sempre representa a caveira Um salve pros aliados, que tá sempre fechadão A fúria independente, império verde, meu irmão Chega a toga de pesqueira, e a fúria tu é de cana Fura jovem, tu e pô, Juca tá ligado, tira a onda E tanto império real Fura azudica, é teste O bom de que é mais temido Se brinca, leva a revés Cinco anos de moral, e a gente dominou Eu sou da ira jovem, e boto o terror Cinco anos de moral, e a gente dominou Eu sou da ira jovem, e boto o terror É isso aí ó, tão cinco anos de pura tradição E disciplina, nunca baixamos a cabeça É ira jovem, porra